Oi meu povo lindo! Então gente, hoje eu vim em um lugar que todo mundo me pediu pra vir, pra invadir Só que dessa vez eu vou invadir de outro jeito, que dessa vez, você que tá sentada aí na sua sala Você vai entender, você vai conseguir ver Eu tô aqui ó, no CT do Santos, gente, eu amo esse lugar muito, muito E eu vou mostrar tudo pra vocês, pra quem nunca veio, dessa vez vai vir aí ó, sentar no seu sofá Você já vai conhecer o CT do Santos Vem comigo! Vamos que eu vou mostrar tudo pra vocês, essa é a entrada, que tem a recepção Fala oi, Daiane! Oi! Essa é a minha amiguinha, gente, nas minhas lives é ela que aparece Aonde ia aparecer? Essa é a recepção Tudo aqui bonitinho Aqui em cima é os quartos, só que a gente não pode mostrar, sabe? Então, vou mostrar o resto pra vocês Bu! Quem tá aqui? Fala oi! Oiê! Você vai assistir meus vídeos? Eu assisto todos os vídeos Muito bem! Viu gente, tem que assistir também, se ele assiste, né? Geraldo tem que ver, né? Muito bem Tá bombando a minha blogueirinha E aqui, gente, o sofazinho, onde eu fico esperando o meu tio E a TV, aí eu fico aqui ó, confortável sentada ali Acho que eu já mostrei em uma live minha Aqui é onde eles jogam Ai, eu amo esse lugar, gente, eu fico aqui ó, pra sempre Eu amo o tio Aí aqui é onde eles correm Eu acho que a gente não pode mostrar aqui, sabe? Aqui tem um vídeo que mostra o campo, que vai ter imagem de lá também Ali, vou mostrar agora pra vocês Aqui, gente, é onde eles saem, sabe? É onde eu acabei de encontrar o Lucas Lima Aí aqui, indo reto aqui, mostra onde é o vestiário Só que eu não vou poder mostrar pra vocês Porque é coisa dos meninos, sabe? Mas é aqui onde eles vão Eles entram aqui nessa portinha assim Eles entram pro vestiário Aí aqui é a capelinha deles Que é muito bonitinha, gente Onde eles eram Agora aqui, a gente vai mostrar pra vocês A entrada do vestiário, que eu sou apaixonada Nos meus vídeos, foi onde eu acertei meu tio com o ovo, sabe? No aniversário dele Ficou muito legal Pô, que lindo! Não me abraça não, tio! Não, tio, para! Para, bem, tio, tio Oi? Não, vai, eu sou um Não, não, não Não, não Não, tio Não, tio Ah, gente Agora eu vou mostrar pra vocês a entrada E eu vou fazer um pouquinho de baixadinha no campo Só que eu quero ver se eu vou conseguir Não tenho certeza que não Mas vamos tentar Vestiário Vestiário Aqui, a entrada do vestiário Atrás dessas árvores aqui Onde eu vou ficar no final do vídeo Pra eles poderem me ver e tal Aqui é o campo, gente Lá, ó, eles estão ali Onde eu fico, às vezes Aqui é onde eles deixam o chuteiro e tal E é onde as pessoas ficam Pra tirar foto Aqui é a entrada do vestiário E aqui está o segurança O mais legal, gente Porque ele que cuida de mim quando eu tô aqui Fala oi Ele que cuida de mim quando eu tô aqui E eu fico normalmente aqui andando de hoverboard, né? Tudo aqui Ai, que susto! É o David Braz Fala oi, David É pro meu canal Galera, tudo bem? Tudo bem aí? Tchau! Tchau! Deu nisso, eu levei um susto dos dois de braço Como eu sou uma pessoa muito preguiçosa Eu vou ficar sentada aqui na porta do vestiário, sabe? Dá oi! Gente, tem até uma pessoa aqui Que vai ter vídeo no canal com ela Ele é muito chato, gente Essa pessoa Os dois, é muito chato Olha quem tá aqui! Chegou ela Tá fazendo live? Live? Não, é pro canal Ele assustou Ele é muito chato, gente É, aquela prova de torta na cara Eu vou fazer com vocês Cadê seu irmão? Ó, agora o outro chato Só que eu não sei diferenciar os dois Você é o Yuri ou o Ian? Sou o Ian Fala oi É pro meu canal Oi Fala pra ele que a gente vai gravar um vídeo Só que não fala do que que é Eu sou o Ian Eu sou o Ian O Yuri tá lá na frente Ai, gente, que ajuda Eles me confundem Eu não consigo saber quem é quem Fala que você é chato Eu quero fazer aquele negócio de torta na cara Você quer fazer? É, com você Ah, pra dar torta em mim É Beleza A gente vai ver isso Veremos Falou, Ian Oi Oi Olha como a gente é parecido Sem essas linhas Claro, eu sou mais bonito, né? Aqui, ó Eu sou mais bonito Eu sou mais bonito Não, nós dois Hum Fala pras pessoas seguirem meu canal E aí? Seguem lá, hein galera La Longuine Muito bem, ó Que linda Que linda Que linda Aquele abraço Aquele abraço A recepção Pra quando alguns jogadores passarem Eu filmar eles pro meu canal Tá bom? Que isso? Que isso? É pro canal É vlog no CT Vem, Clever Ahhhh Eu tô aqui Pega no vlog Pega no vlog Vamo vlogar Voga com nós Pega aqui no Marelo Que que é isso, gente? Vamos comer Vamos comer Ele faz um escândalo, gente Ele faz... Que que é? Que dó, gente Agora, olha aqui Vai aparecer E aí, rapaziada? Vai aparecer isso no meu canal, tá? Ele é assessor de meus snaps, né? Tô curioso Famos aí, youtuber Gente, então foi isso Mostrei tudo pra vocês aqui do CT Fiz imagens maravilhosas com o drone Foi muito legal esse vídeo E vocês sabem que eu amo Que eu sempre tô aqui Fazendo live aqui com os jogadores E é, eu vou gravar um vídeo agora Com dois jogadores muito chatos Mas que eu gosto muito Que vocês vão adorar esse vídeo, tá, gente? Então, foi isso Se inscrevam no canal Curtem esse vídeo E minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, tá? Beijo Tchau Tchau